Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal Caderno Geográfico. Hoje, vamos mergulhar no Complexo Mundo Geopolítico do Oriente Médio, explorando o grupo islâmico Hamas. Vamos entender sua história, características distintivas e influência na faixa de Gaza e Cisjordânia. Fiquem conosco. Origens e fundação do Hamas. O Hamas, cujo nome em árabe significa entusiasmo ou zelo, foi fundado em 1987, no auge da primeira intifada, um levante palestino contra a ocupação israelense na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O grupo emergiu como uma resposta à repressão israelense e à insatisfação com a liderança da Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Ideologia e características O Hamas é um movimento islâmico palestino, com uma ideologia islâmica conservadora. Sua missão central é a libertação da Palestina e a criação de um Estado palestino independente. Uma característica distintiva do Hamas é sua combinação de atividades políticas e militares. Atividades políticas O grupo participa ativamente da política palestina e, em 2006, venceu as eleições legislativas na faixa de Gaza, estabelecendo um governo na região. Isso levou a uma divisão política entre o Hamas na faixa de Gaza e a autoridade palestina na Cisjordânia, liderada pela Fatah. Atividades militares e conflitos com Israel O Hamas também é conhecido por seus ataques contra alvos israelenses, incluindo foguetes lançados da faixa de Gaza em direção às cidades israelenses. Esses conflitos periódicos resultaram em perdas significativas de vidas e deslocamento de civis em ambos os lados. Influência na faixa de Gaza e Cisjordânia O Hamas exerce uma influência significativa na faixa de Gaza, controlando a área desde 2007. Sua presença moldou a vida dos habitantes de Gaza, desde a governança até a assistência social. Na Cisjordânia, embora o controle seja exercido pela autoridade palestina, o Hamas ainda tem seguidores e influência. Em resumo, o Hamas é um ator fundamental no cenário político do conflito israelo-palestino, com uma história intrincada e características distintivas. Sua influência na faixa de Gaza e na Cisjordânia desempenha um papel crítico nas complexas dinâmicas da região. Esperamos que tenham gostado de explorar esse tópico conosco. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima, aqui no canal Caderno Geográfico.